O MG Record já está no ar e você vai ver na edição, a violência no trânsito continua. Hoje à tarde foi a vez de Engenheiro Caldas registrar mais uma tragédia. O idoso morreu atropelado no dia do aniversário de 82 anos. O condutor do cavalo mecânico até tentou evitar o acidente, mas não conseguiu. Ex-vereador da Câmara de Governador Valadares morto em acidente no fim da noite de ontem na Avenida Minas Gerais é enterrado no cemitério Santo Antônio. A polícia agiu rápido e prendeu o suspeito, que foi ouvido na delegacia. Armas de fogo são apreendidas na região leste. A batida policial em uma fazenda terminou com um carro rebocado para o pátio do Detran. Em Telflotone, duas pessoas foram conduzidas pelo crime de tráfico de drogas no bairro Matinha. Um deles, uma delas, é um velho conhecido no meio policial. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste. facebook.com barra TV Leste MG Record Música